Um dia tudo irá afindar Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim, Ele bastará Um dia, Um dia Um dia eu vou sumir ao céu Fechar esse torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei Que a visão precisarei O que produzco voador Apenas eu atenderei O filho do Senhor Um dia tu irá afindar Um dia Jesus, Ele voltará Voltará, Voltará Um dia sim, Ele bastará Um dia, Um dia Um dia eu vou sumir ao céu Deixar esse torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De Jesus não precisarei O vento de escuro voador Apenas eu atenderei O vento de escuro voador O vento de escuro voador O vento de escuro voador Eu virei Eu virei Eu virei A Jeová O vento de escuro voador